ENIGMA DO ORIENTE O tema é, ele ou ela pensou em você no dia de hoje, o que vai fazer? Vamos ver se essa pessoa pensou em você e o que ela vai fazer em relação a você, ela ou ele, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá? Essa tiragem é atemporal, vale para qualquer momento que você vê esse vídeo. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo também, ou até ligação de áudio, tá? Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Aproveite e quero lembrar vocês da nossa palavra premiada. Durante o vídeo eu falo três palavras. A primeira pessoa que me mandar a relação das palavras que são faladas no vídeo vai ganhar cinco respostas, tá bom, pessoal? Muita gente participando, muita gente ganhando, isso que é legal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, faça parte do canal Enigma do Oriente. Opção 1, pai algum. Opção 2, mãe e a sã. Para quem já morou junto, já teve relacionamento sério ou está morando junto, tá? E você quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Opção 3, pai ou chosse. Opção 4, mãe e mãe já. Para quem está conhecendo alguém ou já conhece, tá? E você quer saber se essa pessoa pensou em você e como ela vai agir aí. canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal? Vamos na primeira opção do pai algum. Lembrando que todas as cartas são preparadas, todos os decks são preparados antes de começar a nossa gravação. Por isso que eu não fico embaralhando duas horas as cartas aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Mentaliza o que você quer, opção 1, pai algum. Para quem está no relacionamento ou já esteve no relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada ou já morou junto, casada, casados, morou juntos, já tiveram alguma coisa séria, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Muito importante você deixar o seu like para que o YouTube entenda que você está gostando, tá? Coloque nos comentários aí os seus pedidos, temas para as tiragens e as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. É a corrente do bem no ar, mais uma vez. Muita gente conseguindo os seus objetivos através dessas palavras de comando, tá, gente? Conforme você manda boas vibrações para o universo, as vibrações voltam para você de uma forma de realizações dos seus objetivos. Opção número 1, pai algum, para quem já teve relacionamento ou está no relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, gente, sim, essa pessoa pensou em você e pensa muito em você. Ela está pensando com calma, com mais clareza, essa pessoa está buscando entendimento da situação de vocês, tá? E aqui as dúvidas que essa pessoa tem estão caindo no chão, estão se acabando. Por quê? Essa pessoa entende que tem uma paixão muito forte por você, ela entende que tem amor suficiente para poder dar mais uma oportunidade para vocês ou ter uma oportunidade com vocês. Só que essa pessoa sabe também que ela tem que fazer uma escolha, tá, para poder estar com você novamente. Existe sim o amor, existe ainda os pensamentos, a paixão, o desejo e também a insegurança, porque essa pessoa tem medo de tomar uma decisão e não dar certo, e não ter o objetivo alcançado. Esse ser humano aqui, para quem está afastado, vai tentar ser uma reaproximação de você, só que vai ser uma coisa que vai ser feita aos poucos, porque essa pessoa está com medo, tá? Está com medo que possa não evoluir a situação de vocês. Por isso que ela não toma uma decisão assim de uma hora para outra. Mas está pensando sim nisso, a vibração dessa energia que é muito forte, essa pessoa quer tomar uma decisão e vai tomar uma decisão, só demora um pouco porque essa pessoa está um pouco indecisa. Mas essa pessoa que quer você, ela quer ver esse relacionamento novamente, porque existe amor, essa pessoa lembra da felicidade que você tinha e isso desperta a vontade dessa pessoa te reencontrar. Por quê? Por quê? Porque essa pessoa tem um erro com você e não dá para desfazer esse erro. Então esse ser humano, ele vai sim se aproximar de você, demora, vai ser uma coisa aos poucos, mas existe amor, existe vontade ainda de reconquistar esse amor. Essa pessoa acredita muito que depois de uma conversa vocês possam resolver o problema de vocês. Para quem está afastado aqui, o relacionamento de vocês foi muita fofoca, muita inveja, muito olho grande. Isso aí fez com que vocês se afastassem. Por quê? É o relacionamento onde muitas pessoas davam opinião, entendeu? Ou vocês prestavam muita atenção nas opiniões dos outros. Então quer dizer, isso aí atrapalhou realmente o relacionamento de vocês. Mas o mais importante, que essa pessoa está pensando sim em você e vai agir, o pensamento dessa pessoa é voltar a ter amizade com você. Para quem nem amizade tem, para quem está bloqueado, afastado ou afastada, essa pessoa volta a ter amizade com você. Aos poucos ela vai te dando carinho, vai te dando atenção para poder renovar a vida de vocês. Porque essa pessoa está mais flexível e sabe da ligação de vocês, sabe que não é uma coisa fácil. Esse afastamento deixa essa pessoa mal, essa pessoa não está bem, tá? Sente saudade, sente vontade de estar com você e veja essa pessoa querendo equilibrar essa situação. Por que equilibrar? Porque existe amor, sendo que essa pessoa também sabe que precisa trazer uma mudança para essa situação. Para poder permitir a segunda chance. Então o que essa pessoa vai fazer? De início vai acabar o desbloqueio, vai acabar o afastamento. Essa pessoa volta fazendo uma amizade com você, retomando a amizade. Para daí poder dar os passos necessários para vocês vivenciarem novamente esse relacionamento. É uma pessoa que sabe, sabe que se ela começar a agir ela vai ter sucesso. Ela acredita muito nisso. Que vai ter uma estabilidade para vocês. A transformação vai chegar. Só que essa pessoa quer fazer devagar para ver se você mudou também algumas coisas que essa pessoa não achava legal em você, entendeu? Só que aqui, falo para você, o pensamento dessa pessoa de amor, de estabilidade, é um pensamento de superação dos obstáculos. Essa pessoa é encantada ou encantada com você ainda. E sim, gente, vai querer uma nova oportunidade. Só que muitos de vocês aí vivam uma energia errada. Viva uma energia de descrença, uma energia que, ah, não vai voltar. Essas coisas, isso aí só deixa essa pessoa mais longe de você. Você está sendo falado aqui que a energia é boa para uma reaproximação? Acredita nisso, joga para o universo. Bota aí nos comentários. Eu quero, eu aceito, eu recebo. Eu posso, eu consigo. Vibra positividade. Eu quero, eu posso, eu consigo e acabou. Entendeu? Essa pessoa vem atrás de você para colocar os planos em práticas. O que quer dizer colocar os planos em práticas? A pessoa está pensando em você de uma forma amorosa e fazendo planos para poder ou ter uma reaproximação com você. Essa pessoa já planeja isso. O que mais você quer ouvir? Agora, vamos falar agora para quem está com essa pessoa ainda. Bom, aqui houve uma traição, tá? Ou você desconfia de uma traição. Bom, aqui é falado o seguinte. Seu relacionamento é um relacionamento que está com muitas dúvidas. Tem muita gente dando pitaco, entendeu? Pode ter acontecido, sim, uma traição. Essa pessoa te ama bastante. Ah, mas me traiu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, quem ama não trai. Isso é balela. Tá? Aqui fala que essa pessoa te ama. Existe um arrependimento por ter feito alguma coisa errada com você? Seu relacionamento aqui não vai terminar, tá? A não ser que você queira. Vocês estão passando por um momento difícil, sim. Um momento ruim. O que eu estou falando aqui é o seguinte, gente. Se você quer essa pessoa, você tem que esquecer o que foi feito de ruim. Se você não aceita que foi traída ou traído, deixa a pessoa ir embora. Não dá para você ter doar e ficar sempre lembrando o que aconteceu. Isso vai trazer para você cada vez mais problemas, entendeu? Ou você termina ou você perdoa e segue. Aí tem que ser tomada uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro, tá? Ou você que desconfia que está sendo traído ou traída, chama essa pessoa para conversar. Bota tudo em pratos limpos para você não ficar sofrendo ou desconfiando tudo, entendeu? Como são muitas energias, não dá para cravar realmente. Aqui tem gente que foi traída, tem gente que desconfia que está sendo traída ou traída, tá? Então, por isso que você tem que fazer uma tiragem particular. Mas eu falo, a amizade de vocês vai continuar para quem quer continuar com essa pessoa. O amor vai reinar. Para quem quer terminar, vai ter o término. Você só não pode ficar em cima do muro porque a maior prejudicada é você que está vendo esse vídeo. Então, assuma a responsabilidade e tome uma decisão para a sua vida andar. Se você não quer ser feliz com essa pessoa, vai ser feliz com outra. O caminho está aberto, tá? Vem o equilíbrio, vem o sucesso e a felicidade para você. Vivenciar uma vida amorosa com estabilidade, com dignidade, com essa pessoa da traição ou com uma outra pessoa. Porque você é um ser humano que vem nesse mundo para ser amado ou amada. Então, não fique em cima do muro porque tem sempre um caminho melhor. Compreende? Se for para ficar com essa pessoa, perdoa de vez. Se não for conseguir perdoar, esqueça essa pessoa de vez. É o que o Pai Ogum manda te dizer no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome na corrente de oração para o Pai Ogum. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque as suas afirmações positivas para você se positivar. Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas fale com fé, escreva com fé. Repita isso antes de dormir e repita isso quando você acordar. Você vai ver o milagre acontecendo na sua vida, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo ou até ligação de áudio pelo WhatsApp. Canal Enigma do Oriente. Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá pessoal? Aproveita que é só esse mês, hein? E a promoção de cinco perguntinhas também está realmente arrebentando, tá? Palavra premiada no ar, tá? A primeira palavra premiada é água. Anote a palavra premiada. As três pessoas que me mandarem... As três, não, desculpa. A primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. Por isso que vale a pena você ver o vídeo, compartilhar e ser inscrito, tá? Pra ganhar você tem que ter deixado o comentário, estar inscrito no canal e ter compartilhado o vídeo. Opção dois, mãe e o sã, pra quem está no relacionamento sério ou já esteve, já foi casada ou casado, morou junto ou mora junto. Traz a sua energia pra cá, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, muito feliz de estar aqui com vocês e vamos com a minha mãe, a sã, que agora vê pra você se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Canal Enigma do Oriente. Essa aqui é pra quem já teve relacionamento ou está nesse relacionamento ainda, ok? Entendido? Traz a energia desse ser humano pra cá, pessoal. Vamos que vamos. Canal Enigma do Oriente. Você já deixou o seu like? Já ativou o sininho? Gratidão, hein? Bom, pra vocês escolheram a opção dois. Deixa eu beber minha água aqui, por favor. Só ando com garrafinha d'água, pessoal. Aonde eu vou, tem água. Bom, a opção dois da Mãe Insã. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou assim. Pensou porque essa pessoa aqui ainda contém um sentimento muito poderoso por você. Essa pessoa aqui entende que você foi e é uma pessoa leal, uma pessoa fiel. E essa pessoa aqui, ela tem uma conexão muito forte com você, tá? Hoje, hoje eu posso falar que essa pessoa aqui, ela está muito conectada à espiritualidade, fazendo pedidos pra ter você novamente, tá? Essa pessoa aqui é um ser humano que quer você novamente. Ou é você que está fazendo o pedido à espiritualidade, ou é essa pessoa que está fazendo. O importante é que está dando certo. Essa pessoa está pensando mais em você. Essa pessoa hoje, ela está te desejando mais do que antes. E eu posso te afirmar que vem vitórias aí. Por quê? Porque essa pessoa vai te dar algum tipo de notícia favorável. Ela está pensando em você e pensa, sim, em te mandar mensagem, te dizendo algum tipo de notícia que vai te deixar muito feliz, tá? Eu vejo essa pessoa reconhecendo o seu valor e retribuindo o amor que você que está vendo esse vídeo ainda tem por essa pessoa. Vai vir um convite da parte dessa pessoa, onde essa pessoa vai te dizer o que ela quer com você, vai demonstrar paixão, vai demonstrar vontade de estar com você. Essa comunicação que essa pessoa vai fazer vai demonstrar por você uma forte atração. E isso vai encher o seu ego de uma maneira que você vai ficar ainda mais apaixonada ou mais apaixonada por essa pessoa. Vai te dar uma alegria tão grande que você vai ver que todo esse afastamento, que toda essa longitude que vocês estão, está sendo bom para vocês terem o valor de você já reconhecido pela pessoa. Aqui, gente, essa pessoa está estabelecendo você com uma energia de recomeço, com uma energia de momento de colher o amor de vocês. Eu vejo que essa pessoa acredita que está no caminho certo para vocês viverem esse relacionamento. E isso é muito, muito bom. Eu vejo você, essa pessoa aqui, alcançando um objetivo tão sonhado. Qual é o objetivo tão sonhado? É vocês estarem juntos. Essa pessoa pensa em te chamar para conversar, ela vai evitar, ela ou ele vai evitar discussões, vai evitar brigas. Por quê? Porque entende que vocês têm que se acertar para poder trazer uma transformação para vocês, um novo ciclo. Essa pessoa quer você na vida dela ou na vida dele novamente. Essa pessoa, movida pelo desejo, vai agir com rapidez. A partir de agora, vai se comunicar fazendo um convite com bastante leveza, com bastante alegria, porque ela vai demonstrar, ela ou ele vai demonstrar que quer algo sério com você. Essa pessoa se sente muito sim de você. Tem amor, tem uma paixão. Essa pessoa, quando ela vibra a sua energia, ela vem com uma energia de desejo, uma energia de amor, uma vontade de te procurar incontrolável, quase uma obsessão, porque você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa te ama e vai demonstrar isso, te dando atenção, demonstrando que já te perdoa ou pedindo perdão, se dedicando a você. Tem muito amor aqui, gente. E essa pessoa está no processo de melhora, tá? Essa pessoa está no processo de melhora e vejo vocês reatando o relacionamento de vocês, sim. Pensou em você e está pensando em agir. Está pensando em te encontrar, está pensando em ter momentos com você novamente. Para quem está junto, esse relacionamento aí, tá? Vocês vão ficar, passar por um momento agora de mais felicidade. Essa pessoa é leal a você, é fiel a você. E aqui, para quem não está casado, só mora junto, vem um possível casamento com essa pessoa para você. Para quem já está casado ou casada, vem uma possível lua de mel novamente, um passeio a dois, onde você vai se sentir amada ou amado. O relacionamento de vocês vai entrar agora no equilíbrio maior. Essa pessoa vai te convidar para sair, para viajar, vai te convidar para viver uma nova lua de mel. A estabilidade de vocês vem de uma forma melhor, tá? É como se vocês estivessem recomeçando. Eu vejo a vida de vocês passando por uma transformação. Muitos de vocês quase se separaram, né? Mas agora vocês vão para uma outra vibe. Claro que tem gente que está fazendo orações ou rezas para resgatar esse amor. Mesmo morando juntos, as coisas esfriaram um pouco, mas agora você vai ter o que você quer. Vindo da parte dessa pessoa. O relacionamento de vocês vai dar uma guinada gostosa aí. Amanhã só fala que seu casamento vai ficar melhor do que antes agora. Amanhã só trouxe para você essa tiragem maravilhosa. Então, coloque o seu nome, as iniciais da pessoa que você gosta nos comentários. Coloque as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. E você verá o milagre que a espiritualidade vai fazer na sua vida. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Esse mês, trabalho espiritual em promoção. Tá bom? Participe da promoção das cinco perguntas. O WhatsApp está na tela. Ok? Palavra premiada. A segunda palavra premiada de hoje é vento. Pai Oxóssi. Lembrando, a opção três do Pai Oxóssi Alguém que você conhece, Alguém que você está conhecendo. E você quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como essa pessoa pensou? Vamos ver? Mentaliza. Como essa pessoa vai agir com você, gente? Será que vai rolar alguma coisa? Viva Pai Oxóssi. Será que vai ser o seu novo amor? Ó, tem alguma carta aqui. Quando eu falei novo amor, vamos ver. É, rapaz. Tem gente aí que vai ter novo amor. Vamos ver com o Pai Oxóssi. Se essa pessoa pensou em você. Viva Pai Oxóssi. Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. E o que vai fazer. Vamos descobrir juntinhos aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Isso é para os solteiros, hein, pessoal? Bom, começamos com a seguinte carta. Quatro de paus. Quatro de paus fala que essa pessoa pensou, sim, em você. Pensou fazendo planos de ter momentos felizes com você, de ter felicidade, de ter celebrações. Aqui, essa pessoa não vai ficar só na amizade. Essa pessoa vai criar algo mais do que amizade. Porque você traz para essa pessoa alegria. Você traz para essa pessoa uma harmonia, uma paz que ela nunca teve. E essa pessoa está encantada ou encantada com você. E a pessoa acredita muito que você pode ser o novo amor da vida dela ou da vida dele. Essa pessoa tem um total encanto e vejo você se entendendo cada vez mais. Há um ser humano que vai pegar na sua mão para enfrentar qualquer tipo de problema que você possa estar passando. Essa pessoa te deseja muito, tá? Essa pessoa pode te chamar para fazer uma viagem ou vai fazer uma viagem para te ver. Eu vejo que você está nos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa pretende sentar e conversar com você agora para poder tomar algum tipo de decisão. E essa pessoa vai falar que gosta de você, vai se comunicar. É um ser humano que tem ciúmes de você já, entendeu? Essa pessoa aqui, gente, vai te chamar para sair. Vai demonstrar desejo, vai demonstrar tudo aquilo que ela quer. Ela ou ele. O importante é que ela vai demonstrar o desejo sexual dela por você. Vai te fazer um convite, uma oportunidade para vocês aproveitarem com alegria e com leveza. E essa pessoa não vai ficar só nessa vontade de sexual. Porque essa pessoa está com compreensão que você é uma pessoa incrível. Essa pessoa te acha especial e quer se aventurar com você. Pode ser mais lindo que você na idade ou no pensamento. Mas você completa essa pessoa e essa pessoa quer sim te completar também. É um ser humano que quando pensa em você, pensa com amor, pensa com carinho. Essa pessoa entende que o medo que ela está sentindo é de perder essa oportunidade de estar com você. Essa pessoa deseja firmar o compromisso com você. Deseja que essa amizade passe para mais um estágio. Muitos de vocês vão ter um encontro casual com essa pessoa. Vai encontrar essa pessoa do nada. E vai valer muito a pena. Impulsos amorosos vão fazer vocês iniciarem um relacionamento com vitórias. Um relacionamento com felicidade. A pessoa acredita que está no caminho certo. Essa pessoa te quer. Muitos de vocês vinham pedindo algum relacionamento com a espiritualidade. Ou vinham sofrendo por uma outra pessoa. E a espiritualidade trouxe essa pessoa aí para poder realmente demonstrar para você que você pode ser feliz com uma outra pessoa. Esse ser humano que você transformou de jogo. te deseja, te quer, pensa em você, tem ciúmes de você e é capaz de te dar tudo aquilo que você sempre desejou em uma pessoa. É um ser humano que tem em você a esperança de ser um novo e futuro amor. Essa pessoa aqui te quer muito e vem realmente trazendo para você a vibração de um novo amor. Portanto, essa pessoa pensou assim em você no dia de hoje. Com amor, com paixão e com muito, mas muito desejo. Coloque o seu nome para o Pai Lushos e coloque os seus pedidos. Coloque as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você não veio nesse mundo a passeio. Você veio para conseguir os seus objetivos, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Aproveite, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção. Não esqueça. E tem a promoção da palavra premiada. Você junta as três palavras premiadas que eu vou falar durante os vídeos. A primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas juntos vão ganhar cinco respostas. A primeira pessoa vai ganhar cinco respostas. Lembrando que tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo, a gente tem que ter deixado o comentário. Opção quatro, mãe e irmã já. Vamos ver com a mãe e irmã já. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e o que ela vai fazer e o que ela vai fazer com a atitude ela vai tomar. Traz a sua energia para cá, que é muito importante. E viva a mãe e irmã já. Lembrando que a opção quatro são para pessoas solteiras. É para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo ou alguém que você conhece. Adapte a sua situação. E vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção quatro da nossa querida e poderosa mãe e irmã já. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sim. Se a pessoa está pensando, estudando em ter um relacionamento com você, não perdeu a esperança. Essa pessoa está pensando em trabalhar duro, se dedicar, superar os obstáculos para poder ter você. Essa pessoa está eliminando as dúvidas que ela tinha e vai querer sim lutar por você. É um ser humano que hoje, quando pensa em você, pensa com amor, pensa em iniciar alguma coisa com você. Para muitos de vocês, essa pessoa sabe que você terminou com alguém ou sabe que você está só e por isso vai sim querer ter algum tipo de relacionamento sério com você. Essa pessoa vai querer se aproximar de você, te ofertando o coração dela, mostrando para você que tem um sentimento poderoso por você e que vai sim lutar de qualquer forma que for possível para poder mudar essa situação de vocês. E ter uma aproximação, não ficar só na amizade. Essa pessoa quer sim um movimento e vai se movimentar para iniciar com você um relacionamento. Ela quer isso, ela ou ele. Claro que vai depender de você. Mas, às vezes, essa pessoa está usando a inteligência, demonstrando tesão, demonstrando uma vontade de te ajudar, de te conquistar, demonstrando paixão e isso realmente mexendo muito com você. Você vai se surpreender com esse ser humano. Esse ser humano vem te fazendo convites, vem demonstrando que você é a pessoa que ela sempre esperou. Vai te chamar para conversar, vai realmente te fazer um convite, vai demonstrar ciúmes, vai te procurar, trazendo para você aí uma abertura de caminhos muito grande. Essa pessoa vai pegar na sua mão, seja lá o que você estiver passando, essa pessoa vai te ajudar, oferecendo uma segurança, uma estabilidade afetiva e agarrando na sua mão e demonstrando para você que você pode contar com ela ou ele para o que deve ela. Essa pessoa vem no seu destino mais como uma pessoa que vai te ajudar também. Ela vem como uma pessoa para te dar uma base, para te dar uma estrutura. porque muitos de vocês que estão vendo esse vídeo precisa sim ter alguém ao lado para poder andar, para poder caminhar. Entendeu? E a espiritualidade está trazendo essa pessoa para pegar na sua mão e caminhar junto com você. Gostou? Já falei duas palavras premiadas, né? Qual será a terceira palavra premiada? Fogo! O canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Já falei as três palavras premiadas.